Todas as terças você já sabe, tá chegando o Seven Cultural 3. E é com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, o Seven Cultural 3 está no ar aqui no SBT e você. E hoje eu vou conversar com o Ronaldo a respeito de um projeto lindo. Você que gosta de música, presta atenção. Conta pra gente o que é o projeto e desde quando ele existe, Ronaldo? Mira, obrigado. Boa tarde. Boa tarde pra abrir esse espaço aqui pra nós. Queria agradecer você, agradecer o Fernando Furlan, o projeto Seven Cultural, por abrir esse espaço pra gente falar do nosso projeto. A vontade. Que é um projeto musical em homenagem pra manter a cultura da viola. Que lindo. Que se chama Amigos da Viola. Certo. Nós temos um instituto que chama Instituto Cultural Amigos da Viola. E nós criamos esse projeto onde nós cantamos a música sertaneja tocadas por viola e oferecemos aulas gratuitas e apresentações para instituições, hospitais. Então você que está assistindo a gente, você sempre teve esse sonho, sempre teve essa vontade de aprender a tocar viola, agora é a chance. Não só de aprender, mas aprender com carinho, aprender com cuidado e depois fazer uma apresentação em lugares muito especiais. Que lugares são esses, Ronaldo? Olha, nós apresentamos em asilos, hospitais, escolas. Certo. Podemos apresentar em qualquer lugar, mas nós não cobramos, né? A apresentação também é sem custo. Então o aluno vai até você, aprende e depois faz essa apresentação, olha que legal. Isso, e participou de uma ou duas aulas, já está apto a fazer a apresentação. É mesmo. Porque o nosso professor, maestro, Gustavo Paulucci, ele tem uma facilidade de ensinar, então eu já vi crianças chegarem lá e fazer solinho de viola, porque quando elas gostam, você sabe, né? Então criança também pode ir a partir de que idade? Ó, qualquer idade. Mas se for criança, tem que ir acompanhada de um responsável. Perfeito. Para ir até o local. Certo. Idosos, né? Nós temos idosos que estão lá, que cantam, que gostam daquelas moldonas antigas, de viola. Delícia. Então é satisfatório para todo mundo, para quem escuta e para quem canta. E gente, quem aprende um novo instrumento, é a mesma coisa de aprender uma nova língua, né? A gente faz novas conexões neurais, a nossa cabeça não envelhece tão rápido, então é importantíssimo. E é tudo de graça? Tudo de graça. Olha isso. Inclusive, se não tiver a viola, nós emprestamos. Ah, isso é importante falar. É importante. Porque tem gente que fala, ah, Mira, mas eu não tenho grana para comprar a viola, não. Você vai lá e vocês emprestam. Às vezes a pessoa está na dúvida se ela vai aprender, se ela vai gostar, então vai lá, a gente empresta a viola, treina, leva para casa, leva uma pastinha. Então, é... Pronto, já tem tudo lá. Só tem que ter vontade de aprender. A vontade de aprender e a vontade de cantar. Ah, que maravilha. Me conta, então, os horários, como que a gente faz a inscrição. Aqui embaixo está aparecendo o seu WhatsApp, está aparecendo também o Instagram, as pessoas podem entrar em contato através de lá, mas já fala para todo mundo. Ah, sim, pode ligar no meu celular, né, 17991053565. Nós vamos combinar, vai lá, assiste a primeira aula, né, participa do primeiro ensaio. A gente faz uma fichinha simples lá, só para ter os dados. Que dia? É de sábado ao sábado, às duas da tarde. Às vezes pode variar o horário, então é bom sempre me ligar antes, né, não ir diretamente, até para a gente passar o endereço certinho. Fica aqui perto da Avenida Senobelina, aqui em São José do Rio Preto, no bairro Parque Industrial, todos os sábados. Olha aí, gente, então está aí a grande chance de você aprender a viola, que é linda, linda, linda. E você, como ele disse, com poucas notas vai conseguir tocar aquele modão, né, vai fazer sucesso em casa. E me conta rapidamente, Ronaldo, você fez muitas apresentações, né, teve alguma que te marcou em especial? A última, né, todas elas nos marcam por algum motivo, né, num asilo, pelos velhinhos ali, felizes, dançando. A última que nós fizemos num centro de hemodiálise, né, as pessoas sofrem demais com esse tratamento, né, passam muitas horas, né, e sozinhas ali. Então, quando nós chegamos lá, começamos a tocar, as pessoas se emocionaram, cantaram junto, bateram palma, nos emocionamos, né. Então, foi muito legal, né, acho que tem até as fotos que apareceram ali. Sim, sim, essa é uma das finalidades do projeto, né? Sim, a finalidade é essa, é levar a cultura da viola, né, pras pessoas, a cultura da música, da história da viola também, e também a alegria. A alegria que é participar de um grupo musical, é muito bonito quando todos tocam junto. Imagina, imagina. É, podemos tocar em 12, 10, 16 violeiros. Olha, deve ficar com uma linda. E fica lindo. E é fácil, né, você com uma, duas aulas já pode participar, já participa das apresentações, né, e é uma delícia. E é um novo dom aí que você vai aprender. Muito obrigada, parabéns pelo projeto, Ronaldo, e até a próxima, viu? Eu que agradeço. E você aí de casa, ó, acesse sevencultural.com.br pra você rever essa entrevista, pra você enviar pra algum amigo aí que quer tocar viola, e também pra você rever todas as outras entrevistas que a gente fez, combinado?